Fim dos nossos dias, há um novo stress, tudo acontece, lamenta como der Virilidade petuosa, põe-te a prova, nesta nova urbanidade onde sobreviva Rosa mais perigosa, qual é a novidade de vida que nos motiva Nesta nova perspectiva, onde tenhas o que gastas, não sobra nenhuma casca Se seguir o teu estilo de vidas, considerado gente rasca Vejo os tegos, mitras, gambés e rastra, tudo a lutar pela vida que fascina Dentro de uma grande adrenalina que predomina, se não cai do céu vem da esquina Esse ritmo alucina, tudo funciona, tem cidade do que queres A minha parte é pequena, dá cá se não queres Se o que queres não tens, nem pá que tens, não vês ninguém Faço o mundo virar, se for pra ter eu vou virar Se o que queres não tens, nem pá que tens, não vês ninguém Faço o mundo virar, se for pra ter eu vou virar Eu viro o mundo, em busca de algo que me interesse Mas rotina do dia, hoje em dia, só traz pressa Eu só quero ter bulo, pra ter o que me apetece Não sou puta, nem chulo, não faço guita com S Que a vida dura, mas um gajo lá esquece Eu vou de lá, se for preciso Eu, pra ter o que queres, tenho um sonho, eu luto, realizo E sou sincero, na vida sou por cima de mim, quem piso Eu faço uma live, não me aponhas mais com o bolso liso E pra quem diz que o feto não tens juízo Eu tens razão, porque ainda não tenho dentro do cese Ou falas mal de mim, passou por ter façoso rezo Saltaste-te para o ringue, vais ter que lutar No fundo do mundo, vais ter que o trepar A vida não é fácil, lá está, e tu não és ninguém O poder assume, quem te pisa, quem o tem Na falsa fachada, a era o milhão e totem Lunte a mistura, uma apnica viciada Se tudo é um negócio, somos todos empresários Assim está na live, deixado à sorte Viver para o rendimento, pagas tal depois da morte Se as ondas, tu levas corte E numa esquina da rua, podes encontrar o teu suporte Podes encontrar o teu suporte Tudo tem um preço, a vida não cai de céu Eu quero ter o que basta, não teres colões, valeu Guita, eu quero sim, quero seja como for Guita não é tudo, mas apaga um pouco a dor Mas a pac é um estepor, que tira o mundo a cor Guita é um ditador, que dita e acredita Que tira a minha ira e atira contra a parede 70% de água no mundo e eu estou com acento Não sujo a cara por nada Mas se um dia for preciso, juro que dou uma banhada E faço uma estrada A lei desta merda é faz como queres Pisa quem quiseres e foge se puderes Aprendi assim, podes me chamar de bruto Mas foi a lição que tive quando era puto Se o que queres não tens, nem paca tens Não vês ninguém Faço o mundo virar Se for para ter eu vou virar Se o que queres não tens, nem paca tens Não vês ninguém Faço o mundo virar Se for para ter eu vou virar Só se o que queres para que trabalhe Cuidado, bofe é na área Traço todo aquele que na montanha Mordalha no bolso a barra está guardada Tipo não se passa nada Mas ao cair da noite a bofe vem pela calada MSPX, já conheço essa fachada Minha banca está fechada Daqui não levam nada Daqui não levam nada Eu só faço o meu mundo virar Ponho o meu mundo a girar Na busca de alguma paca É pouca mas ajuda em casa Mata-me o vício e a ressaca Eu quero ter tudo isso Mas agora não tenho cash Eu quero não desperdiço A chance que a vida me oferece Não tenho paca Vou adilar, ela aparece Ou até adilava o nosso álbum se pudesse Mas dizem que não tenho álbum Porque um gajo adormece Não, não adormeço Eu apenas não tenho pressa Só estava a espera que a ti me recompusesse De um mau bocado que agora atravessa Mas isto agora já não me tardece E se o que quero não tenho Nem para que tenho Eu faço uma live para ter o que me apetece Até jogo a bola como o Ronaldo no Manchester Não tenho penas para isso Por isso faço o que me resta Até posso vender mix tapes À porta de uma festa E faço quita para ver se o meu bolso aquece Porque agora não tenho emprego E um gajo só empobrece Se fosse para ter Eu dilava tudo o que desce Eu dilava tudo o que desce Só não dilava o meu fiaturno E a fete eu vou dilar esse pito ao cota Ter que dilar ou trabalhar Ou se não te preciso imigrar Tendo dinheiro na carteira Sabe bem Algumas gramas de mil a cem Alguns pregados na autostrada Para trazer shit Da mais barata Não compensa quase nada Mas sabe bem Um gajo sujeita-se com o que tem Com o que vem Com o que pode E se tens algum São as finanças quem tu fode Alguns queixam-se a mais Pois Queixam-se a mais Pois Sendo as reais Bem reais Enquanto o teu dinheiro Vem do bolso dos teus pais Não faltam criminosos Não faltam invejaços Não faltam canchula Quando tens e quando podes Eu ouvi dessa mão Nemo pra quem trabalha Pulsos, ué Mais um salário, uma migalha Então puxo da talha E fecho mais um pica Fumo, fumo, tempo Não se esqueço e não percebo Mas amanhã, son Tudo igual se verifica Então tapai a pica Monta banca e pai a droga Pa modi que? Pa modi guita Muita nota, mata de foca Lá que não dá pra otário Dá pra rico Ou pra quem dá pra frutola Business business na carola Rola É a escola Da luta pelo euro Pelo dólar Porque se bota Querê-la a costa E pernão Castadã Movimenta então, rapaz É business Trafica Movimenta Dá-te a short A corte Mas a quem não anda O entra Sua site Ou então vai de cana Muito louco Louco de lutar Mas o estado nos faz ficar Local e sem grana Vez empresa Trocas por copos Em defesa de bosses Rotas Dá um cowboy Na Maria e na Joana Maria e Joana Tu fumo, fumo e baia Três notas em vez de uma E muita, muita raia Baia Até dá-me a tira saia, son Até dá-me a tira saia, son Uh, uh, uh A CIDADE NO BRASIL